Onde ela está, Serena? E quem sou eu? Esse não é um segredo, eu nunca vou contar. Você sabe que me amam. XO, XO, Gosselin. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu e a Marta. Vamos visitar alguns dos cenários de Gossip Girl aqui em Nova York. Pelo menos os mais populares e que eu acho que vocês vão amar. Porque a gente comentou sobre esse vídeo e todo mundo pirou e quer muito ver. Então a gente começou na Grand Central Station, que fica aonde? É perto de 42, na região da 40 horas com a Alex, com a Parque. É bem perto da Times Square, a gente vem andando da Times Square. E aqui é onde, nos primeiros capítulos, eu acho que esse não, o primeiro capítulo da série, a Serena volta para Nova York. E aí ela é flagrada pela Gossip Girl andando aqui, Central Station. E o Dan também, o Dan viu ela aqui. Verdade. Não posso dar spoilers porque alguém nunca assistiu a temporada. Eu não assisti até o final. Eu estou na terceira, na metade da terceira. Não deixe o spoiler, gente. Eu acho que eu vou levar spoiler mostrando os lugares, mas é tudo certo. Vamos nessa. Oi, Upper East Ciders, Gossip Girl here. And I have the biggest news ever. One of my many sources, Melanie 91, sends us this. Spotted at Grand Central, bags in hand, Serena Vanderwoodsen. And I have the biggest news ever. Essa estação é uma das maiores do mundo. Tem muitas linhas, muita gente que passa aqui todos os dias. Agora são 10 da manhã, então não está tão cheio assim. Mas eu imagino que nos horários, tipo, bem cedo e mais no final da tarde esteja bem lotado. Ali no meio a gente vai ver um relógio que também apareceu no filme de Madagascar. Lembram a animação Madagascar? Quando eles tentam pegar um trem em Nova York. Pois é, ele está ali no meio. E o teto dessa estação é incrível. Pelo que eu entendo de arte, consegui decifrar, parece os signos do Zodíaco. Porque eu estou vendo Capricórnio, estou vendo Escorpião, estou vendo umas coisas assim. E é muito, muito, muito bonito. Esse no meio é o guichê de informações. E em cima está o relógio famoso que aparece em Madagascar. E também aparece em tantos outros filmes, né? Agora chegamos no Museum of the City of New York, que é um museu. Mas durante a série de Gossip Girl foi gravado como a escola Constance Wright. Dois lugares foram gravados como a escola em Gossip Girl. O primeiro, que a gente vai visitar depois. E depois eles usaram esse museu para gravar as áreas externas, os takes externos. Aqui tem, tipo, uma parte da frente que era o pátio. E na outra escola parece que o pátio estava ficando pequeno para as gravações. E por ser um museu da cidade, eles não precisavam pagar para alugar o espaço e gravar por aqui. Então eles acabaram optando por durante as gravações das séries. Vim para cá e gravar aqui nesse museu, que funcionou como uma escola. E poderia funcionar muito bem como uma escola, porque é muito bonitinho. É todo de tijolinho, super fofo. E dá uma cara de Constance mesmo. Eu posso entrar aqui e, tipo, observar vários adolescentes. Imaginar vários adolescentes aqui na hora do recreio. Oh, Chuck, eu não tinha certeza que você sentiu esse jeito sobre mim. É bom saber que você estava tão engraçado. Esse tour todo praticamente acontece no Upper East Side, que é a parte mais para cima de Nova York, do lado do Central Park. Então todo o caminho que a gente vem andando, tem o Central Park aqui do lado. E aí, na rua 95, com a 95 com a 5ª avenida, tem a casa da Blair, nesse número aqui, ó. 1-1-36 é esse prédio, que de vez em quando no seriado eles filmam um prédio de fora, assim, sabe? Para te ambientar onde você está. Então, esse é o prédio onde foi filmada a casa de Blair. A gente não sabe se a casa dentro em si foi filmada aqui também, mas as áreas, as cenas externas são desse prédio aqui. E aí você pode visitar. Eu vou adicionar todos os endereços e tudo mais, um post no blog certinho. A Marta também tem um post bem completo, que eu também vou adicionar tudo aqui na descrição. E aí vocês vão poder fazer esse tour também, sozinhas, andando. É até gostoso, porque você se sente, sabe? Um pouco rica nessa parte de Nova York. Tipo, aqui não tem tanta gente, não é tão barulhento, é muito mais tranquilo. Tanto que na 5ª avenida, uma curiosidade, não para a metrô. Porque é uma parte mais nobre, então o metrô, ele não para por aqui. Você só vê táxi e carro nessas ruas. Ainda não encontrei minha limusine, mas estamos à espera. Vamos entrar para tomar um café, um champanhe, um brunch. Marta. Oi. A gente podia subir para uma festa do pijama, né? Sim. Ela sempre faz a festa dos pijamas. Fazia. A Dorota já tá falando para a gente subir. Você escutou? Você tá falando tocar aquela hora? É verdade, o porteiro tá ali falando. Vem, vem, vem. Vem para a gente um bonitinho, com altas, 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 é, compa que é a loja que ela gosta. Heming, Bender, enfim, vários vestidos da Vera Wang para a gente ir se inspirando. E pijama para pobre, né? Tem gring sem álcool para você, tá amiga? Tem. A Bela também não podia beber, ela era de menor, né? Mas todo mundo sabia naquela série. Ela não podia, mas todo mundo... Cara, eu acho isso muito engraçado, né? Porque ninguém tem idade para beber. Aqui é 21 e tá todo mundo sempre muito bêbado. Todo mundo acabado nas baladinhas que eles faziam lá, pois é. Eu tô muito chocada, porque eu tô na casa de Blair Waldorf. Vocês querem me ver surtando? Vocês vão me ver surtando. Porque a gente chegou na primeira escola, onde foi gravado pela primeira vez. Realmente, o pátio é um pouco menor, mas dá para lembrar muito das escadas. Aqui vai fazer muito mais sentido na cabeça de vocês a ideia de pátio da escola. A Marta tá me falando que foi realmente, né? Foi gravado em dois lugares, mas a gente, pelo menos eu não percebi, assim, assistindo a série tipo, um capítulo atrás do outro. Talvez você tenha percebido, mas essa é a primeira escola. E, na verdade, ela é uma igreja russa, ortodoxa. Então, tipo, tá tudo fechado, tem vários carros estacionados na frente, mas dá para ter uma noção bem legal. Aqui, ó, por exemplo, onde está estacionado esse carro, ficava, provavelmente, a limo de Chuck Bass. E atrás de mim está o pátio da escola. Eu não tô bem. Você já viu a gravação acontecendo, né? Aham. E como é que foi? Você viu o Blake Leverly e... E como é que é o nome dela, né? A Blake... A Blake... A Blake Mister. A Blake e a Leighton, elas são bem queridas, assim. Tipo, tinha dia que elas estavam cansadas, não falavam com os fãs, nem nada. Porque imagina, todo dia gravando lá de fora, num frio, no calor, com um monte de gente. Então, às vezes, elas paravam para os fãs, às vezes, não. Um que eu falei que foi muito simpático, que foi o Dan, o Pan, o Baddler e o Blu. Ele foi muito querido, muito simpático, o Dorota também. E o Chuck... Como é que chama o Chuck mesmo? Ai, você falou com o Chuck. Ele tinha dia também, porque ele parava, eu não tenho foto com ele, e nem consegui falar com ele normal, porque ele era bem tipo assim, eu não estou vendo vocês, eu vou passar direto. E tinha dia porque ele parava, mas eu nunca fui no dia que ele parava. Mas as outras são super pequenas. Mas, cara, imagina, que da hora, tipo, você morar numa cidade, e aí você tá andando, e aí, tipo, estão gravando Gossip Girl ali na esquina, sabe? É bem isso. E, às vezes, era muito louco, porque eu ficava, tipo, uma tarde inteira vendo a gravação, tipo, sei lá, 5 horas. E a cena que ia por lá era, tipo, 10 segundos. Deu um oral, porque a gente grava 24 horas, e o vídeo tem 10 minutos, e aí vocês falam, ah, mas que vídeo bonito. É porque a gente se matou pra gravar. Ah, outra coisa legal, que, tipo, você deve imaginar, mas, tipo, sabe quando o youtuber fala, ah, que eu tô gravando daqui pra cima, tô de pijama por baixo? Era bem assim com a Blair, gente. E com a Serena também, principalmente, as meninas, né? Elas estavam, tipo, assim, de Louis Vuitton, Gucci, uma marca famosa aqui, embaixo era, tipo, moletom, e uma UGG gigante, porque é muito frio na maior. Então, elas estavam plenas daqui pra cima, debaixo. O braço tava, tipo, ó, de pijama, quase um pijama. Era bem legal, mas eu perdoo, porque, não, a hora que no frio é foda. Agora a gente vai pra escadaria do MET, porque é a hora do intervalo, entendeu? Aí a gente vai lá. Na verdade, assim, ó, no seriado, as meninas, antes da aula e durante o intervalo, se encontravam na escadaria do MET, que era onde ninguém poderia sentar acima de Blair, Waldorf, e aí depois eles iam pra escola. No seriado, teoricamente, esses dois pontos são perto. Na vida real, nem tanto. Então, assim, dá pra vir andando, claro, de uma escola, da escola lá pra cá, mas... é tão mágico ver essa escadaria. E eu falei pra Marta, porque eu quero uma foto muito gospegão ali. E o MET, ele é um museu de arte moderna de Nova York. E é aqui também que acontece aquele evento MET, gala, sabe? Que, tipo, tem várias pessoas chiques, famosas, com vários modelitos, super massa e tal. Então, é aqui. Falando um pouquinho do museu em si, ele é um museu de arte moderna. Antigamente, você... eles cobravam um preço sugerido. Tipo, quanto que você achava que o museu merecia receber. Então, você pagava 5 dólares, 10 dólares e tal. Agora, eles cobram 25 dólares pra todo turista, todo visitante. Mas a galera de Nova York não paga. Quem mora de Nova York não paga pra visitar o museu. Marta, por favor, traga minha granola. E ninguém senta acima de mim, ok? Ok. Eu tô procurando a granola, peraí, serve o ciclético? Não. Ai, gente, eu tô sentada. Agora, toda vez que eu assistir a série, eu vou ficar, tipo, olha eu ali. Fizei lá. Fizei lá. Ai, muito legal. Chegamos no Central Park e aqui, além desse lugar onde eu vou mostrar pra vocês, também tem várias cenas dentro da série Gossip Girl, onde eles estão conversando, andando pelo Central Park. O Nate vem jogar basquete e correr com o pai dele no Central Park. E coisas que acontecem sempre no Central Park, né? Porque fica bem próximo de onde a maioria deles mora, onde a gente tá mostrando pra vocês. e agora aqui atrás de mim tem esses arcos, que acho que na segunda temporada é onde a Blair e a Serena se reconciliam. Sabe se é na segunda ou na primeira? Eu acho que é na... é na primeira? Enfim, mas é uma cena bem clássica da série. E também é aqui onde Blair e Chuck... é nesse mesmo, né? Onde Blair e Chuck se casam. Eu ainda não cheguei nessa parte. Mas eu já tomei um spoiler, então tá aqui outro pra vocês. Quota a Siddhartha. We are not going in circles. We are going upward. É muito lindo aqui. Tem uma fonte que agora está sem água. E tá bem frio. O bom de vir no Central Park no frio, porque tem pouquíssimas pessoas. Então vamos lá ver mais de perto esse cenário. E o último lugar do nosso tour Gossip Girl é o Palace. E cara, é um dos outros lugares que eu olhei e eu fiquei tipo, é aqui, é aqui. Sem antes mesmo saber que era, porque é muito a série. Aqui é no Palace, se você não tá lembrado, é onde a Serena no começo, na primeira temporada, morava com a mãe e com o irmão. E eu lembro de várias, várias cenas acontecendo aqui nesse pátio, o Dan, a Georgina. Enfim, é muito legal estar aqui. Dá pra entrar no lobby, a gente acha. E então, se tiver muito frio, dá uma entradinha no lobby, dá uma olhadinha, se sente a Serena. Mas é muito legal estar aqui no Palace. E aí Como você sabia que era Miss Vandervoodson se você não lhe ou não? E se você não é um lugar de um hotel, o que você estava fazendo aqui? O que? Você vai me pegar até 8? Você realmente vai sair com algum cara que não conhece? Você não pode ser pior do que os dois conhecemos. Você não pode ser pior do que os dois conhecemos. Marta está pedindo para eu ensinar para vocês a ser cara de pau em Nova York. Se você está fazendo, por exemplo, o tour que a gente está fazendo, dá para entrar no lobby, usar o banheiro, dar uma descansada. E não só nesse hotel aqui, mas em vários hotéis pela cidade, você consegue entrar no lobby de boa, para dar aquele tempo do frio, sabe? Aqui é sempre muito quentinho e dá para usar sempre o banheiro que tem nos lobbies dos hotéis. Então fica a dica para vocês, se vocês quiserem um banheiro público limpinho, entra no hotel. E aqui dentro é bem lindo. E esse é o último. O último destino do nosso tour, Gossip Girl. Tem muitos outros lugares que pesquisando na internet você consegue. Tem também o apartamento do Dan, no Brooklyn. Daí vocês também só vê o prédio por fora. Dá para ver a casa do Nate. Alguns restaurantes que eles visitavam. Lojas que elas compravam, que era tipo super caro. Tem alguns outros lugares também que dá. Quem é super fã da série dá para ir visitar. Mas hoje eu quis trazer para vocês os principais pontos de Gossip Girl, assim, que a gente consegue fazer andando. A gente fez tudo andando. É uma pernada, mas dá super certo. E a gente fez em meio dia. Então, sei lá, umas 3, 4 horas você consegue resolver e ver todos esses lugares que eu mostrei no vídeo de hoje. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada, Marta, por ter me levado. Eu estou me sentindo muito Serena e Blair. Tu é a Blair ou a Serena? Blair. Tá, eu sou a Serena. A Serena é muito só da mão. Eu amo ela, mas ela é muito devagar. Já que não dá para ter duas Blairs, então... A Marta é Blair e eu sou a Serena. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Vai lá se inscrever no canal da Marta também. E deixa um comentário aqui embaixo no vídeo para mim saber se você é fã da série. Se você gostou de ver esses cenários tanto quanto eu. E é isso aí. XOXO. Class speaker. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho